A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou nesta quarta-feira o novo sistema de outorga de água. A ferramenta vai aperfeiçoar o gerenciamento das concessões e a administração das outorgas. O novo cadastro é autodeclaratório e elimina a burocracia. Antes dele, as pessoas tinham que abrir um processo administrativo, entregar na secretaria pessoalmente, aguardar dois, três, às vezes até mais anos para obter a sua outorga, sem que nós tivéssemos um controle daquilo que estávamos concedendo e nem daquilo que já tínhamos concedido em termos de recursos hídricos. Com esse novo sistema, via internet da sua casa, a pessoa encaminha os dados, a sua solicitação é examinada e recebe o retorno também via internet, através de um documento que pode imprimir na sua casa para apresentar ao banco, se necessário, ou para toda a finalidade que precisar. Então muda muito em termos de facilidade, em termos de agilidade, mas o mais importante é que nós passamos a ter um controle efetivo da nossa disponibilidade hídrica. Durante a cerimônia realizada no Palácio Piratini, também foram firmados convênios com os comitês de gerenciamento das bacias hidrográficas dos rios para auxiliar a manutenção e a realização de planos de trabalho. Esse sistema específico de outorga é porque a água é uma questão muito importante, além de ser parte da vida, ela acima de tudo é aquela que auxilia no dia a dia das pessoas, mas também a água é fonte para o desenvolvimento econômico.